Bottega, obrigado por ter aceito o convite da nossa rádio para essa entrevista. Como sempre, eu vou pedir que você se apresente para nossos ouvintes poderem conhecer um pouco de você. Quem é o Alex Bottega? É um prazer estar participando aqui com você. Me chamo Alex Bottega. Eu nasci em Tapaci, em 1968, no Vale de São Patrício, aqui em Goiás. Ok, Alex. Deu certo? Beleza. E me diz uma coisa, Alex. Você começou a trabalhar com artesanato com que idade? Eu, desde criança, eu já lidava com a cerâmica, né? Brincava com barro, brincava com escultura e outros materiais. Mas eu vim me firmar com trabalho de cerâmica foi em 2002, quando eu fiz a primeira exposição, onde eu decidi que seria ceramista. Tá. Foi aí que você começou a trabalhar profissionalmente, a vender suas peças, é isso? Exatamente. Em 2002 foi onde eu fiz, né? Que eu negociei a minha primeira peça, porque antes eu nem colocava preço, não conseguia. Ainda não tinha essa visão, né? No meu trabalho. Mas a partir de 2002 eu comecei a trabalhar mesmo com cerâmica. Larguei as coisas que fazia e me dediquei só à cerâmica. Em 2003 eu mudei para Pirinópolis. Aluguei uma casa na beira do Rio e vim me dedicar exclusivamente à cerâmica. E foi uma coisa que deu certo para mim, né? Que consegui ter aquela tranquilidade que eu não tinha. Eu morava em Anápolis na época e começou a fluir tudo bem aqui. Eu diria para você que Pirinópolis foi uma cidade que me recebeu de janelas abertas. É uma parte das cidades do interior do Goiás, elas são bem receptivas, né? E me diz uma coisa, Alex. Quando você começou a fazer esse trabalho, começou a vender suas peças, qual foi o momento que você percebeu que aquilo daria para você transformar isso no teu meio de vida, né? O que foi que te deu a percepção de que aquilo era uma forma de você sobreviver daquele trabalho? Como foi que isso aconteceu? Na verdade, eu acredito que eu não tive muita opção, não, porque eu trabalhava em Anápolis com celigrafia, computação gráfica, né? Eu, desde os 17 anos, eu já fazia desenho publicitário. Quando veio o computador, eu comecei a trabalhar com computação gráfica. Mas aquilo, para mim, era uma coisa muito complicada. Era uma coisa que não me deixava tranquilo, né? Até mesmo Anápolis é uma cidade muito comercial, capitalista, né? Tudo funciona dentro desse esquema. Então, eu, na verdade, eu decidi largar tudo e vim para a cerâmica, e não sabia o que ia dar aquilo, não, como é que ia funcionar, né? Mas acabou funcionando. E que tipo de artesanato você trabalha, Alex? Porque tem gente que trabalha mais com utilitários, tem gente que gosta de trabalhar mais com escultura. O que você trabalha de artesanato em cerâmica, de uma forma geral? Eu sou escultor. Eu sou escultor. Você trabalha com esculturas, né? É, meu trabalho é ligado em escultura, normalmente, com essência feminina, com anatômica. Ah, legal. E nesse período, nesses 18 anos, o que você percebeu? Você acha que esse mercado de artesanato é algo que está ascendente, é algo que não está muito bom? Eu não falo do ponto de vista agora da pandemia, porque a gente sabe que isso está ruim para todo mundo, os negócios, né? Mas fora desse mundo da pandemia, como é que você olha esse mercado do artesanato? Você acha que isso ainda é uma coisa viável? Eu acredito que todo artesão, artigo, trabalho, isso é um diferencial. Você trabalhar com a coisa visceral, uma coisa que você sente por dentro e transforma ela em arte, em artesanato, em poesia. Isso é importante, porque muita gente o que tenta mesmo só coloca na posição do mercado, né? De produzir alguma coisa que venda, né? Isso normalmente só vai funcionar se virar uma empresa, uma indústria. Como um indivíduo, um artesão, um artista, é mais complicado. A pessoa tem que valorizar o conteúdo próprio, né? Sentir, tirar o seu trabalho, né? Ele tem que ser visceral. Compreendo. E Perinópolis, você considera que é uma cidade boa para o artesanato, para a venda de artesanato? É uma cidade turística, né? Mas o meu trabalho hoje em dia, assim, eu trabalho em muitos lugares, não só em Perinópolis, mas aqui foi o começo, né? E é realmente uma cidade turística que existe um potencial maior, né? Para a gente trabalhar com esse tipo de arte, artesanato, cerâmica em si. Bom, aqui no Goiás, que cidades você identifica como sendo cidades boas para esse mercado do artesanato? Pelos lugares que você viaja, para onde você vai, o que você analisa como sendo bons cenários para fazer negócios com artesanato? Na verdade, eu não tenho opinião formada sobre isso, não, né? Mas, assim, se percebe que Goiânia mesmo, por ser uma cidade grande, ela tem um potencial maior. Se a pessoa, assim, ela acaba tendo que trabalhar no mercado de Goiânia para deslanchar o trabalho. Até mesmo para ter mais visibilidade, porque é lá que funcionam os mecanismos culturais, né? A Secretaria de Cultura, essas coisas. Aí, em Perinópolis, o município, ele apoia a cultura? Eles fazem algum trabalho de desenvolvimento com artesãos e com o pessoal da cultura? Sim, tem, né? É claro que incentivo dentro do... Como sempre, assim, para mim mesmo, mexer com política é mais complicado. Mas sempre existem os projetos, né? Não só a Prefeitura, como algumas ONGs também incentiva bastante. Tá, e eu lembro que você esteve aqui no evento que tivemos aqui em Olhos d'Água, né? No encontro de ceramistas, né? Qual é a tua avaliação desse tipo de evento? Você acha que isso é positivo? Você acha que daí você pode ter alguma coisa boa para o seu trabalho? Sim, participei do evento, achei muito positivo, né? Percebe-se que as pessoas que organizaram, organizou com muita boa vontade, né? Foi excelente. É uma coisa que sempre traz muita informação para a gente que trabalha com arte. E conhecer pessoas da área também, que eu não tenho muito contato. Agora eu já conheço muitas pessoas, graças a esse evento. Daquele evento para cá, você fez contatos, né? Esses contatos você manteve depois do evento? Você continuou conversando com essas pessoas, se transformaram em seus amigos, seus amigos? Não, pô, algumas pessoas sim, né? Mas muito pouco. Até mesmo que foi só um encontro. Eu pretendo participar dos próximos. Com certeza vamos aumentar os laços. Ótimo, ótimo. E me diz mais uma coisa, Alex. Alex, com relação ainda ao mercado de Pirinópolis, né? Vocês têm feiras habituais? Quando é que elas acontecem, as feiras de Pirinópolis de artesanato, se tiver? Aqui tem uma feira semanal que acontece no sábado e domingo, que é na Praça do Corinto. Mas eu não participo. Geralmente o meu trabalho é aqui no ateliê mesmo. Eu normalmente não, porque minhas peças são muito grandes, o transporte é muito complicado. Aí eu praticamente negocio o meu trabalho aqui no ateliê mesmo. Ah, então é na sua casa o ateliê? Eu tenho um ateliê numa chácara, a 7 quilômetros da cidade. Que é onde você mora também? Isso, exatamente. Esse teu ateliê, ele é aberto à visitação? As pessoas que forem a Pirinópolis podem visitar o seu ateliê? Isso, inclusive está todo mundo convidado. Se estiver passando por Pirinópolis, quiser vir tomar um café, pode ficar à vontade. Eu lembro que uma vez eu vi você em Pirinópolis, eu acho que você tem um Fusquinha. Eu vou até pedir para você mandar a foto dele, porque eu quero colocar quando eu for para o site. Qual foi a história daquele Fusquinha que você tem? Na verdade, desde que eu mudei para cá, eu sempre tive Fusca. É um carro que eu gosto. Geralmente eu não viajo de carro. Aí eu fico, o Fusca é um carro perfeito para andar aqui em Pirinópolis. Combina com o colonial pirinopolino. Ah, legal. Aqui em Pirinópolis já foi considerado a capital do Fusca. Ah, é? Eu não sabia disso? É, é muita gente. É muito Fusca. Ah, que legal. Não sabia dessa história do Fusca, né? Tá bom, Alex. Eu te agradeço aí pela entrevista. Vou te pedir para você me mandar mais algum material para a gente poder colocar aqui no site, na hora que for colocar no ar, tá bom? Certo. E eu deixo aí para você as tuas palavras finais, para você se despedir dos nossos ouvintes aqui da rádio. Eu quero aí agradecer a oportunidade que você está dando para divulgar o trabalho. E é isso, assim, eu volto a frisar para as pessoas que estão trabalhando com arte procurar essa emoção visceral quando estiver fazendo trabalho, que essa é a que se comunica com as pessoas, né? Porque a arte, ela é comunicação, é uma forma de expressão, tá ok? Perfeito, Alex. Muito obrigado, amigo. Até logo. Falou! Até mais, então. Obrigado.